Nossa galera, olha isso, quantas kills que eu fiz aqui, 3? Nossa, fiz a limpa aqui galera Tem inimigo aqui, fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, tô trazendo pra vocês aqui, opa, tem inimigo aqui ó O começo do Phantom, pessoal, é sempre complicado né? Vamos de novo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, tô trazendo pra vocês uma partida de Phantom Forces galera Tô jogando aqui com a minha arma Honey Badger Ó, tem inimigo ali ó, matei, consegui matar ele, não sei como, mas consegui E pessoal, tô com vários inscritos jogando aqui comigo Tem o João, tem o Minho João que acabou de sair, tava jogando até agora Tem o Swift, bastante gente jogando aí Um abraço pra todos vocês, se vocês estiverem assistindo esse vídeo E vamos lá né galera, a gente tá jogando aqui uma partida do King of the Hill O meu time, deixa eu só conferir aqui ó O meu time é o Laranja A Hill tá com a gente E nós estamos jogando aqui dentro do Shopping Tô jogando com essa arma pessoal, que eu tô gostando bastante dela Que é a Honey Badger, tem muito inimigo aqui em cima eu acho hein Ó Deixa eu ver, aqui ó, aqui galera Ah, nossa que rápido Rapaz, você é muito rápido Vamos subir E eu quero ver se eu ganho essa partida aqui hein ó A Hill já não é mais nossa Errei todo mundo aqui já ó Aquele inimigo lá já deve tá esperto comigo ó Aqui ó, tem um ali em cima Ah, não precisa vir com essa sniper não Aqui ó Não, 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 vou morrer Não, tem muita gente ali galera Joga aqui uma granada Recarrega E... Aqui, não Ah Eu achei que eles não tinham me visto pessoal Não teve como não Ó, o João tá pedindo um salve aqui ó Um salve pra você amigão Um salve pra todo mundo que tá jogando, beleza? Ó, consegui eliminar esse aqui Que inimigo aqui hein Como que eu não vi você aqui? Não sei como eu não vi Beleza A Hill já não é mais nossa pessoal Nós vamos ter que descer lá ó Pra pegar a Hill Consegui eliminar o amigão que tava lá na Hill Pelo menos a gente tem caminho livre agora Pra conquistar ela né Eu não posso cair aqui pessoal Por isso, eu tava com pouca vida Se eu caísse eu ia morrer Não adiantou nada eu falar isso né Eu falei E caí Mas beleza Então vamos lá time Vamos lá descer pra Hill agora ó Deixa eu jogar uma granadinha aqui Hum, ele me viu Ah, todo mundo tá nascendo aqui né Então eu vou nascer aqui também E eu vou por baixo Eu não sei se eles vão por cima Mas eu vou por baixo ó Porque a Hill é deles galera E a gente tem que pegar essa Hill ó Aqui já matei um Boa Aqui ó Não Não vai me matar não amigão Eu tô ouvindo passos Tô ouvindo passos galera Ó Vamos pegar essa Hill aqui hein Essa Hill tem que ser nossa hein Não, não, não Tá achando em mim Deve tá lá em cima Pegamos a Hill Conseguimos pegar a Hill Muito bom Agora dá até pra subir Aqui ó Matei Consegui matar ele Boa, 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 boa Tem mais inimigo ali eu acho Quando eu tenho um bonequinho assim morto Ele tá olhando pra você Daí você pensa assim Será que ele tá morto mesmo? Vamos jogar uma granada assim pra cima Vai que dá certo né E agora eu vou tentar subir lá galera Eu tô vendo pelo mapa Que nesse prédio aqui Nossa Vocês viram isso? Eu falei assim Vai que dá certo Eu matei um Matei outro Eu falei assim Vai que dá certo Eu taquei a granada pra cima Eu consegui Ó tem mais um aqui ó É muito bom galera Como você consegue se posicionar legal Assim ó E pegar os inimigos Desprevenidos Nossa é muito bom Tem um inimigo bem aqui galera Ele tá Talvez esteja aqui em cima hein Em cima do prédio talvez Não Nossa a gente perdeu a Hill Como isso? A gente eliminou um monte de inimigo aqui ó Tem alguém Tem alguém me dando facada aqui? Não Eu vi que eu levei um dano Aí não deu tempo De olhar pra trás Mas era isso Eu tô em primeiro 18 barra 7 Morre aí amigão Morre aí Que nós vamos pegar a Hill agora hein Agora a Hill vai ser nossa ó Tem um amigão aqui Boa amigão Aqui Nossa Caiu de dois na minha frente Não teve como não Mas eu vi que esse meu amigão aqui Ficou vivo Ah ele acabou morrendo agora Não teve como galera A Hill tá ficando um bom tempo Que o time adversário Olha isso Olha isso Olha quanto inimigo aqui Matei Mas eles vieram de gangue Pro meu lado aqui pessoal Essa partida aqui Tá muito frenética Eu nasci no pior lugar possível Por que eu vou fazer isso? Vamos lá Vamos lá time Ó a Hill ficou laranjinha Sinal que o meu time Capturou ela né Agora eu só vou ficar esperando aqui ó Porque eles vão cair Eu tenho certeza ó Já tem um ali ó Joga uma granada assim ó Matei um Eu quase morri galera Mudei de porta Tem um aqui né Eu acho que tem um aqui Ah amigão O que você tá fazendo aí em cima Que você me matou Vamos ver Uma posição boa aqui ó Que é uma posição boa Que eu quero ir por cima agora Como tem muito amigão ali em cima ó Aqui ó Não, não deu Não foi uma boa jogada Eu tinha que ter matado ele De que hora ele vai aparecer aqui ó Só fiquei esperando esse amigão aqui ó Boa, boa, boa time Esse aqui também Aqui de cima Se você conseguir aproveitar bem É uma boa posição Pra você defender o a Hill né Ó agora tem alguém tirando de mim O problema é que eu tô contra o sol galera E tá meio difícil pra mim Eu vou jogar uma granada assim ó Porque ele tá lá naqueles containers Ó Beleza Consegui eliminar um Boa, boa time Tem um amigão lá ó Galera, eu fiquei sem munição Só tô com munição da minha pistola agora O que que eu vou fazer aqui Eu vou tentar ver se aqui tem alguma arma ó Vou pegar uma arma de um amigão que tá no chão Tem granada vindo desse lado aqui Então eu vou esperar Cadê eles? Vamos pra cá, vamos correr Eu tenho que mudar de posição logo Porque eu tô há muito tempo aqui já Aqui ó, caiu Nossa, eu fiz sem munição Não acredito Ah, não acredito que eu fiz isso Aqui ó Nossa, ótima posição amigão Ó não, 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 não Joga a granada Vou jogar todas as minhas granadas Eu vou sair daqui Desce Ah Eu sabia que você ia subir amigão Já tava te esperando Só que ele também né Tava bem já Apontado a arma pra mim ó Atirei nele mas não Não, não, não Você foi muito bom amigão Vamos fazer o seguinte Vamos nascer agora aqui ó Esse amigão aqui Tá numa posição boa Porque daqui eu consigo chegar rápido na hill pelas escadas Ó Matei dois Não, matei dois É, matei dois Nossa Ah amigão Amigão Não é paquinha não João Boa jogada amigão Vamos nascer aqui ó A gente tem que pegar a hill time Que isso aqui? Nossa, não tô entendendo mais nada Aquele amigão lá tá muito rápido Vamos pra cá ó Morre aí amigão Morre aí você também amigão Morre todo mundo Agora vamos lá Vamos descer Vamos pegar a hill Agora vai ser difícil ficar aqui vivo galera Porque tem muita gente pegando a hill do outro time Tá bem concorrendo essa partida Todo mundo quer ganhar Vou descer galera Eu vou descer Eu vou ficar por aqui ó Eu quero ver alguém que vai pegar essa hill agora Essa hill vai ser nossa hein Ó Essa hill vai ser nossa Pera aí Deve ter mais inimigos vindo desse lado aqui Cadê eles? Nossa, muito tiro galera Não sei de onde que tá vindo Tô perdidão aqui hein Eu tô sendo metralhado galera O Tex tá sendo metralhado aqui ó Vamos ver lá como é que tá o placar Tá bom, tô em segundão aqui ó Com mais kills Mas tô em segundo por causa dos pontos né Nossa galera Olha isso Quantas kills que eu fiz aqui? Três? Nossa Fiz a limpa aqui galera Muito bom Eles estavam aqui vindo já Muito parceiros pra capturar a hill Mas não foi dessa vez né A hill vai ser nossa A hill vai ser nossa meus amigos Ó Tem inimigo vindo desse lado aqui eu acho Aqui ó Já caiu Como? Já levando tiro né Ele tá vivo ainda? Não, morreu já Morre aí amigão Morre você também amigão Tem alguém atrás de mim galera Tô sentindo isso Não, não Nossa Todo mundo spawnou em mim Boa time Aqui ó Boa, boa, boa Ah, não acredito Não acredito Que granada que ele acertou em mim hein Foi muito boa essa granada Lá de cima Eu acho que ele tacou Na sorte galera Igual as vezes o Tex faz aqui Fala assim ó Vou tacar na sorte essa granada aqui Vai que dá certo E você acaba acertando o inimigo né Tem inimigo aqui em algum lugar Onde que ele tava? De tanta gente que tava morta ali no chão galera Ó 42 barra 17 Meu placar tá muito bom aqui pessoal Mas eu não tenho certeza se a gente vai Como que você me matou? Eu não tenho certeza se a gente vai ganhar essa partida aqui não viu Porque tá ó Tá bem difícil mesmo Vamos fazer o seguinte ó Aqui Eles pegaram a Hill E tão aqui bem posicionados ó Agora deita Eles sabem que eu tô aqui galera Mas eu vou jogar granada Se explodir ali eles vão morrer Ó Morreu dois Morreu mais um Não Acabei morrendo Tá muito difícil essa partida galera Muito difícil mesmo O importante é não desistir né Vamos fazer o seguinte Vamos descer E eu vou descer pela escada eu acho Aquela hora que eu desci pela escada Eu acho que foi uma boa Acho que por aqui é uma boa Ó Joga uma granadinha assim Você é rápido hein migão Eu vi essa tua movimentação aí Rapaz Você é muito rápido Como que você faz isso? Ó Tá vindo ali Aqui ó Não Não faz isso comigo não Tava tentando defender a Hill ali Mas acabei morrendo né Morre aí migão Morre aí migão Aqui é só do meu time né Todo mundo que tá aqui é do meu time ó Nossa De novo Esse aqui é o amigão das granadas impossíveis galera É brincadeira Que granada O meu time perdeu Eu não acredito Fiz um bom placar aqui ó 47 barra 22 Mas não conseguimos superar o time adversário Mas não tem problema Pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais Se você chegou nesse vídeo aqui E ainda não é inscrito Já aproveita pra se inscrever Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau